O teu amor está em mim, da vida a minha canção No pranto e na dor Ao meu lado estás Tu queres mostrar-me que Simples é a sução Grande se traz em amor Ao coração O teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o vento que me eleva cada vez mais O teu amor está em mim, farei o mundo ver É maravilhoso viver É maravilhoso viver Quando a noite cai Me das tua mão Tu queres mostrar-me que Simples gestos são Grande se traz em amor Ao coração O teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o vento que me eleva cada vez mais O teu amor está em mim, farei o mundo ver É maravilhoso viver É maravilhoso viver O teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o teu amor está em mim, da vida a minha canção Tu és o vento que me eleva cada vez mais O teu amor está em mim, farei o mundo ver É maravilhoso viver É maravilhoso viver É maravilhoso viver É maravilhoso viver